Olá, começa agora a edição do Alesk em Dia, que traz as principais notícias da semana aqui no Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina está promovendo uma série de eventos para mulheres no Estado. Essa semana, a cidade de Monte Carlo, no Meio Oeste, recebeu o Fórum da Mulher Empreendedora. O fórum também será realizado nesta sexta-feira, às seis e meia da tarde, na cidade de Concórdia, no Oeste. O evento é uma iniciativa da Escola do Legislativo e também da Comissão de Finanças e Tributação da Casa. A ideia é incentivar mulheres que, na hora de empreender, enfrentam desafios na gestão dos seus negócios por conta de questões como preconceito de gênero e outras barreiras sociais. Mês de março é o mês internacional da mulher, que a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia, com o apoio da presidência da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, e da Escola de Governo, juntamente com o SEBRAE e outras entidades, nós resolvemos fazer uma série de eventos em favor das mulheres em Santa Catarina. Fórum da Mulher Empreendedora. Nós precisamos inserir a mulher no contexto catarinense. Os homens sempre sobressaíram, mas eu acho isso errado. As mulheres têm que ser privilegiadas. Nós já fizemos um fórum desse na cidade de Ponte Serrara, o que deu certo. Foi muito, muito bom. Por isso, estamos fazendo uma série agora, no mês de março, aqui em Santa Catarina. Precisamos, como disse, privilegiar as mulheres. As mulheres também são empreendedoras e nós temos que mostrar para a sociedade catarinense o que as mulheres têm competência, que as mulheres sabem fazer, que as mulheres são empreendedoras. A Alesc recebeu nesta semana membros da Associação Nacional Alpine, da Itália. A comitiva realizou uma reunião com o presidente Mauro de Nadal, do MDB, e com membros da Frente Parlamentar Santa Catarina, Itália. O convite partiu do deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, coordenador da Frente. Entre as pautas tratadas, foram debatidas a introdução da língua italiana no ensino básico público em Santa Catarina, além da comemoração agendada para o dia 4 de junho do ano que vem, quando se completam 150 anos da imigração italiana. Uma das metas é que seja introduzido progressivamente dentro das escolas básicas de Santa Catarina, da rede pública, o italiano. Por razões históricas, por razões fáticas, porque nós comandamos a descendência italiana, é a maior disparada de todas as outras etnias, com respeito a todas. Na semana que marca o Dia Internacional da Mulher, o colegiado da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou um projeto de lei voltado para o combate à violência contra as mulheres. O projeto de lei é de autoria da deputada Ana Campagnolo, do PL. O texto da matéria cita que caberá às unidades de saúde comunicar à autoridade policial os casos de violência interpessoal contra a mulher no prazo de 24 horas, contados da data da constatação da violência. Os casos ainda deverão ser relatados ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Polícia Civil, mediante solicitação oficial. O presidente da comissão falou da importância da aprovação da matéria. O projeto de lei da deputada Ana Campagnolo é mais um avanço nesse sentido. Cria política pública de comunicação, de controle de dados. Eu acho que o Estado tem que fazer fiscalização permanente com relação aos números que destacam a violência contra a mulher e combater com todas as forças para que esses números sejam cada vez menores. O Seminário de Gestão de Esgotamento Sanitário terminou na última quinta-feira. O evento realizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina reuniu mais de 400 especialistas no auditório da Alesc para acompanhar palestras e painéis sobre um novo marco regulatório de esgotamento sanitário. A proposta é criar um ambiente favorável ao surgimento de ideias que apontem para soluções técnicas e financeiras para o cumprimento dos prazos previstos no marco regulatório do saneamento básico estabelecidas até 2033. Estiveram presentes no debate o presidente da Alesc, o deputado Mauro de Nadal e o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Marquito. O grande desafio vai ser viabilizarmos o projeto dentro dos recursos que o município possui ou até mesmo dentro dos recursos que a própria União ou o Estado vão disponibilizar para atender a esta demanda. Então, basicamente, o grande desafio pós a discussão e implementação do projeto é a viabilização financeira dos investimentos necessários para isso. Mas o Brasil chegou a um momento que precisa fazer esse enfrentamento. Santa Catarina é excelência em vários aspectos. No aspecto produtivo, na qualidade de vida das pessoas, no turismo, na nossa agricultura, a nossa indústria catarinense muito fortalecida também. Mas em alguns pontos a gente está estrangulado. E esse sistema de tratamento de esgoto é um dos pontos que nós precisamos fazer um grande enfrentamento rápido para manter essa excelência que é Santa Catarina. A ausência de esgotamento sanitário, de tratamento de esgoto, promove problemas de saúde. Especialmente problemas através de viroses, bactérias, nematóides, assim por diante. Então, é fundamental a gente entender que garantir tratamento de esgoto é garantir saúde e economizar em saúde pública. O Alésquim Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto